Você nem é um combatente real, é só um ator. Quer ver o que é real? Eu vou te mostrar. Você é como se fosse o pai que eu nunca tive. Você é frágil. Meu filho é invencível. Ninguém faz filmes sobre heróis como eu. Por que, Dan? Você é o vilão, parça. Olha você, nervosinho demais para o meu rosto. Saia da minha frente antes que eu o destrua. Os Lin Kuei conquistarão os reinos. Considere-me a sua maior oposição. O frio não me detém nem mesmo no espaço. Todos têm uma fraqueza. Eu vou achar a sua. Você vai apanhar até mijar granizo de sangue. Uma ameaça pomposa que jamais vai cumprir. Tudo congela. Até você. Eu treinei no zero absoluto. Tente! Minha irmã jamais abandonará o trono. Vou destruir você, a sua irmã e o trono. Você é tenaz que nem a minha mulher. Ela também quer a sua morte, como eu? Quer salvar vidas exoterrâneas? Renda-se! E sujeitá-las à sua tirania? Que direito você teria ao domínio? Mais direito do que suas crias frágeis. Sangue contaminado. Quem teria filhos com você? Não tenho interesse nisso, Escória. Reconsidere. Você pode salvar seu império. Cortarei minha garganta antes de dobrar o joelho. Você está diante da Imperatriz da Exoterra. Era para eu ficar impressionado? A Exoterra é o mais forte dos reinos. Ótimo. Faço questão de destruir a Exoterra primeiro. Milena pode ficar viva se ela for útil. Enquanto eu viver, você ficará longe dela. Eu não temo morrer pela Exoterra. Certeza? Seu coração está acelerado. Homens como você acham que podem ter o que querem. Eu sei que posso. E ninguém vai me deter. Qual é o sentido em proteger um monstro doente? Amor, mas isso você desconhece. Pare, por favor. Não me bata com água. Ninguém te disse que eu afoguei uma cidade inteira? Você é ambicioso demais. Disse o valentão conquistador de universos. Afogar-se vai acalmar sua fúria, Viltrumita. Eu consigo prender a respiração. Minha magia poderia extrair o seu poder. Tente extrair meu punho das suas costelas. Eu rejeitei os Lin Kuei para lutar por justiça. Justiça? Sua presunção não tem limite. Uma bomba de fumaça te ajudaria. É mais fácil. Eu não fujo de nenhum oponente. Cá entre nós, você faz fumo com as pessoas? Tenta me provocar com seus pulmões asfixiados. Os Shirai e Ryu não deixarão você invadir. Calminha. Eu vou aonde eu quiser. Esta linha do tempo é do Império Viltrum agora. Você vai queimar essa invasão. Lutar comigo sem armas é um erro. Use todo o seu arsenal. Não vai ajudar. O poder absoluto corrompeu você. O poder não corrompe. Ele viabiliza. Você parece sensato. Renda-se ou morra. Vá embora daqui. Eu não vou trocar um par de grilhões por outro. Que tal trocar os grilhões por um caixão? Você tem duas caras como eu. Sim. E toda máscara cai no chão cedo ou tarde. Você cheira a esgoto. Esse é o cheiro da sua própria vergonha. Já enfrentou um Viltrumita antes? E você já enfrentou um metamorfos aterrano? Zundô não reconhece a sua autoridade. Vai reconhecer quando eu destruir você. Você agora responde aos seus superiores. Respondo apenas à Imperatriz. Quero ver. Detenha-me. Se for capaz. Se não der, vou morrer tentando. O que um projeto de déspota entende de justiça? O bastante para dar uma Masterclass. Duvido muito que um espadachim cego me mate. Sentô e eu somos melhores do que imagina. Não seria ameaça. Nem se pudesse me ver. Você acha? Nem preciso te ver para pegar você. Você está no filme de Herói Novo do Johnny? Vim aqui para salvá-los de si mesmos. Não se cansa de acabar as lutas com um soco? Talvez eu demore mais nesta. Só um Ragnar pode amar uma cara dessas. E você tem uma cara que vou adorar esfolar. A medicina Viltrumita pode curar sua doença. Quais são as segundas intenções da oferta? A Tarkat não tira meu valor como oponente. Não vou tolerar que espalhe essa peste. Você cheira a sangue velho e guerras. Isso por si só deveria te aterrorizar. Já enfrentei um imortal antes. Então sabe que eu te atormentarei para sempre. Sua linha do tempo é diferente de todas que encontrei. Se acha que me conhece, ouça bem. Não se iluda. Se controlar o tempo, vou fazer um mundo melhor. Sua soberba é desmedida como a sua força. Um governo Viltrumita quebraria a linha do tempo. Não há como aperfeiçoar nada sem quebrá-lo primeiro. O que faz uma réplica minha aqui? O nome Angström Levi faz algum sentido para você? Você deveria ter descartado Debbie anos atrás. Acha que fiquei fraco? Calha a boca e me encare. Serei o exemplo que você falhou em ser para o Mark. Você não usaria. Marciano, é você? Não. É bem além do que você imagina. Você falhou em conquistar a Terra, não foi? Tudo está sob controle. Cuide da sua linha do tempo. Poderíamos formar uma aliança. Eu já sou um exército inteiro. Eu estudei você. Você tem algumas fraquezas. Você não viverá a ponto de explorá-las. Não sou burro de confiar num charlatão. Mas um sempre reconhece o outro, não é? Conspiradores da sua laia são um mal da civilização. Vejo que não há como convencer você. Que pena. O aço afia ainda mais o aço. Nossa força se iguala. Garanto, a recíproca não é verdadeira. Ao menos sua aparência é ameaçadora. Minha aparência não engana. Você pode ter valor como alvo de treino. Vou te ensinar a ter mais respeito. Matar você me tornará uma lenda. E quando eu te matar, ninguém vai lembrar. Declare-me como seu imperador e pouparei suas filhas. Não barganho com as vidas das minhas filhas. Meu império já triunfa há milênios. Está na hora de trocar o regime. Você e suas filhas podem dar boas criadas. Criadas? Infame. Você vai morrer. Você é melhor do que deixa transparecer. Logo vai perceber que errou na sua expectativa. Você vai pagar por insultar o general. Não incomoda servir alguém que usa você como escudo? Diga ao general, a exoterra é minha. Ele vai preferir que eu leve a sua cabeça. Admita, você não passa de um cão de guarda. Cão de guarda? Sinta-me a mordida. Tenho um laço de sangue com o general Shao. Dever, honra, eu quase te respeito. Já deveria saber que com grandes poderes... Chega! Já cansei. Não vai me matar com clichês. Você deveria buscar a paz interior. Paz não se busca. Ela é imposta. Pense, que bem a sua morte poderia trazer. Posso inspirar gerações futuras a te confrontar. Devote seus esforços a mim, Raiden. Não servirei a quem causa o mal ao plano terreno. Não engulo esse teatrinho de verdade e luz. Nem todos somos ardilosos como você. Você destruiu mundos. Eu apaguei linhas do tempo. Finalmente, um desafio à altura. Pelos deuses ancestrais, o que você é? Eu sou quase um deus, na verdade. Que bem faz desistir do poder. Garantir que o futuro seja livre e justo. Eis o arrogante. Vou colocá-lo no seu lugar. Um homem com capa? Eu acho que não. Quer ser lembrado? Escreva um livro. Boa ideia. Eu vou narrar como derrotei você. Senhora Boa diz que todos têm uma fraqueza. Ela nunca conheceu um Viltrumita. Quer um desafio de verdade? Aqui estou eu. Ok, Kung Lao. Prove seu valor. Demônia, santa, o que você é, Ashura? Uma alma em busca de absolvição. Chega dessa sua pregação hipócrita. Arrependa se eu morra como condenado. Os reinos não precisam de outro conquistador. Vai mudar de ideia quando eu subir ao poder. Eu também andei na escuridão, mas espiei o mal. Espie o quanto quiser. Eu já não preciso disso. Seu povo condena o meu à morte. Extermínios são bons filtros genéticos. Humanos são apenas sacos de sangue para vaternianos. Todos vocês estão muito abaixo dos Viltrumitas. O que você é, namorada do Damien Darkblood? Já tive aliados mais improváveis. Sangue Viltrumita não está no cardápio, Nitara. Volto quando estiver saciada. Resistir é um ato tão estúpido quanto você. Prefiro morrer a me submeter à opressão. O regime Viltrumita traz ordem e controle. Duas coisas que ninguém precisa. Eu não me curvo, Omni-Man. Então desseparei suas pernas à altura dos joelhos. Obedecer o Thrag faz de você um servo. E sirvo com orgulho como filho de Viltrum. E sirvo com orgulho como filho de Viltrum.